Ela cortou porque eu não tinha dado um carmé de fine pra ela, né? Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha! Pessoal, onde começar esse vídeo é deixar muito like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal se você não for por aqui. Beleza, gente! Gente, o vídeo de hoje é um vlog. Vou gravar um vlog pra vocês, a gente vai sair. Tá bom, agora é noite, tá? Comer. Comer. Não, eu não quero comer. Você não quer comer, não? Vem aqui. Não, tá sem comer, só hora mais pra gente. Ó, gente, meu sobrinho tá aqui, tá? Gente, olha aqui, a Sofia já está prontinha. Isabela. Ignora essa cola lá no fundo. A Sofia tá arrastando agora, e eu? O que você quer fazer também? Tô pronta, todo mundo tá pronta. E, gente, tá estourando aqui. Esse aqui é como HDR, não é? Eu vou ter que mexer aqui no meu celular, que o HDR tá estourando. A Mestre tá melhorando a qualidade da noite, não sei porquê. Mas eu acho que é porque o HDR tá alto. Então é isso, pessoal. Quando a gente vai chegar na revolta, e continuo gravando pra vocês. Então vamos lá, eu vou gravar o que eu puder, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, a gente já estávamos aqui esperando. A gente fez o pedido, tá eu e minha família aqui, ó. Todo mundo. Aí eles acharam que eu tava tirando foto, gente. Olha isso, eu tive que tirar o áudio, né? Porque tava tendo música. Essa é a minha família, gente. E logo em seguida, a Sofia tava brincando, gente, lá no parquinho, ó. O bom, gente, que tem um parquinho aqui muito legal. Enquanto a gente tá esperando o lanchinho, né? As crianças se divertem, olha só. E a Sofia, gente, ela fica nesse parquinho da hora que ela chega até a gente ir embora. Vocês não têm noção. Pensa na menina que aproveita. Pessoal, voltamos aqui, gente. A gente já comeu o lanche. Como é que tava o lanche, Sofia? Tava muito bom o lanche, não tava? Gente, a gente tava muito bom. As amigas eram muito bom. Pode vir. Não ia pedir desconto, mentira. Eu já ia fazer cliente, mas pede desconto. Mas pede desconto. Gente, eu nem gravei muito pra vocês, porque tava tendo música lá, gente. Por isso, porque não dá direitos autorais. Então, precisa gravar foto. A Isabela não anda no portão do jogo. A Isabela não vai dizer que eu não passa vergonha em mim, não. A gente tirou algumas fotinhas pra poder postar lá no Instagram. Agora a gente tá indo lá pra casa. Depois eu continuo gravando esse vlog pra vocês. Pessoal, voltei aqui, gente. A Isabela tá aqui, cabeça fria. Gente, hoje é outro dia. A gente tá indo almoçar na casa da minha cunhada. Todo mundo querendo o carro, gente. Aí eu fui pra escola dominical da igreja, onde tô com a camiseta. Aí, como eu não tô atrasado, nem troquei a camiseta. Nós tá indo direto pra casa da minha cunhada. Eu passei aqui pra poder pegar umas carnes, algumas coisas, pro almoço. E é isso. Vou continuar dando continuação no vlog aí pra vocês, tá bom? Algum dia. Algum dia. E é o carro, meu Deus do céu, esse carro andando pra trás. Então, é isso, pessoal. Então, vamos lá. Vamos sair hoje fora. Oi, pessoal. Voltei aqui, gente. Ai, pessoal. Hoje é outro dia. Gente, eu iniciei. Eu gravei um vlog aí pra vocês. O vlog mais mal gravado da face da terra foi o meu. Porque eu começo um treino, finalizo. Pois bem, gente. Mas eu vim aqui, tá? Finalizar pra vocês. Gente, eu tô... Diz que eu tava... Diz que eu tava, diz que mesmo. Gente, meu cabelo tá caindo tanto. Olha isso. Olha. Falha aqui. Tem que fazer um tratamento urgente. Mas o foco não é isso, né, gente? Deixa eu falar pra vocês. E, gente, né? Eu gravei um vlog aí pra vocês. Acabei aqui não finalizando. Gravei um pedaço de cada coisa, né? E nenhum virou nada. Sim, gente. Mas eu vou vim aqui finalizar esse vlog, né? Acabou que eu... Acho que eu fui lá na casa da minha cunhada, né? Gravar o almoço. Acabei que nem gravando o almoço, né, gente? A gente almoçou. E eu esqueci de gravar o almoço. Tinha muita gente também. Nem vocês sabem, né? Quando tem muita gente... Quando é pouca gente, eu gravo. Quando é muita gente, não grava muito, não, né? Então, gente... Gente, eu vim aqui gravar pra vocês. Vocês não sabem o que acabou de... O que aconteceu? A Isabela tá achando que é eu, gente. Mas não fui eu. É... O que aconteceu? Vocês sabem que eu comprei pra Isabela esse... Esse... Como que fala? Esqueci o nome do negócio. Carmed Fin, né? Que vocês falaram, Marluz, não é o Carmed Fin, porque o Carmed Fin é da Fin. Isso aqui é outra marca. Não é o Carmed Fin. Beleza, entendi. Muitos de vocês foram estar no meu Instagram pra me explicar o negócio lá. Porque, gente, a Isabela que falou do negócio, eu não entendi. Eu fiz até uma brincadeira com a Isabela, né? No Carmed Fin que eu fiz pra ela. Vou ver se eu acho aqui na minha cidade pra comprar pra ela. Mas o que aconteceu, gente? Esse aqui, gente... Ele é bem ruinzinho. A Isabela não tá gostando de passar ele na boca. Porque... Ele tem um gosto diferente. Não sei quem já tá hoje ao Jô e sabe, né? Que fica muito ruim quando ele entra. Porque Carmed Fin tem... Não sei, eu nunca experimentei. Mas tem uns batom que a gente passa. Porque tem um gosto de passar a língua. Esse aqui, a gente não quer passar a língua e o trem entra pra dentro da boca. É muito ruim. Muito ruim. Tá, mas a Isabela tava usando bem pouquinho pra não entrar na boca dela. Porque ela acha muito ruim, né? Até eu ver se eu consigo achar pra poder comprar aqui. E, gente, eu fui pegar ele pra poder passar. Porque minha boca tá muito ressecada. Não dá pra vocês verem agora porque eu passei um brilho que a Isabela tem ali. Mas aí eu fui passar ele pra poder passar, gente. O que aconteceu? Simplesmente o trem tá cortado. Cortado, gente. Vocês têm noção do que é isso? E agora eu não sei o que aconteceu. Primeiramente eu achei que foi a Isabela. Deixa eu vir aqui pra frente aqui, ó. Da janela pra poder mostrar pra vocês melhor. Pera aí. Ó. Olha isso. Gente, ó. Eu achei que era a Isabela que tinha... A Isabela cortou porque eu não tinha dado um carmé de fine pra ela, né? Então eu achei que foi ela que tinha cortado de propósito porque eu não dei um original, né, gente? E a Isabela achando que era eu. Vocês têm noção do que é isso, gente? Simplesmente o trem apareceu cortado dentro. Porque a Isabela tem uma maletinha onde ela coloca os batonzinhos dela, entendeu? Os negócios de boca dela. E ele tava cortado lá dentro, gente. A Sofia... Gente, a Isabela achou que até a Sofia porque eu falei, Isabela, não é eu. Se é eu, gente, logo, obviamente, foi assim. E outra coisa... Você acha que eu ia cortar um negócio que eu paguei, gente? Pelo amor de Deus, né? Não, né, gente? E, gente, simplesmente, ó. O trem torou. Torou, gente. Como se alguém tivesse cortado, entendeu? Eu não sei o que aconteceu. A Isabela... Eu achei que era a Isabela, gente. Eu briguei com a Isabela. E a Isabela... Mãe, pois eu achei que era você. Eu falei, como assim, Isabela? Você não me falou nada? Porque eu fui passar e eu vi que o negócio tava cortado, ó. Torou, gente. Eu não sei o que realmente aconteceu com esse trem aqui. Quando a gente abriu ele, não tava cortado, gente. Que eu saiba, não, entendeu? A gente passou ele. E, gente, simplesmente parece que passou a faca, entendeu? Sofia não é. Porque a Sofia não tem maturidade pra isso, né, gente? Não tem condições. Então, é isso, gente. O carmé de fim da Isabela cortou. Vai dar pra usar. A gente tampa aqui um pouquinho. É difícil, né? Vai espremendo aqui e passa o nosso pouquinho na boca. Apesar que ela não tava querendo muito usar, não. Porque ela falou que é muito ruim. Porque querendo ou não, entra pra dentro da boca. Fica muito ruim, gente. Eu vou ver se eu acho um outro pra ela. Comenta aqui embaixo nos comentários, se vocês já usem esse daqui. Eu vou tentar achar o carmé de fim, tá? Pra ela, que ela tá enchendo meu saco. Que ela não gostou disso aqui. Mas ela tava usando esse mesmo. E, simplesmente, o trem apareceu cortado. Não sei como, gente. Sério. Até agora, isso tá muito estranho. Mas só tem nós aqui em casa, gente. Não sei como que esse troço cortou desse jeito. Não sei. Se a maleta dela que nada a fechar pressionou. Mas é muito duro, né? Pra poder cortar. Não sei. Então, é isso, pessoal. Eu vim finalizar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa muito like. Que a Isabela não apareceu aqui, porque ela foi pra escola, tá? E eu vim gravar esse vídeo aqui já depois que ela foi pra escola. Então, pra postar ele logo, porque ele tá aqui já gravado, tá bom? Então, se vocês gostaram, deixa muito like. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Super beijo pra vocês. E tchau, tchau.